Fala pessoal, tudo bom? Deputado Gil Diniz aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E hoje o assunto é CPI da Fake News na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Como vocês sabem, o PSDB, lá atrás, quando nós assumimos o mandato, ele protocolou essa CPI para obstruir a nossa proposta de investigação de uma CPI da Dersa. Nós queremos investigar os desmandos do PSDB aqui no Estado de São Paulo sobre a Dersa. Lembrando, Paulo Preto está preso com uma condenação superior a 100 anos. E para nossa surpresa, no mesmo dia que nós fomos suspensos do PSL, que o presidente aqui da Assembleia Legislativa aceitou essa suspensão minha e do deputado Douglas Garcia, nós não podemos mais participar aqui das comissões, teve a primeira reunião da CPI da Fake News aqui. E vejam só vocês, quem foi eleito, entre aspas, foi um acordo, foi um acordo ali governista para colocar o relator na CPI, o Sargento Nery, já vou falar para vocês sobre ele. O Caio França foi o presidente, foi eleito presidente. É normal, o PSB tem cerca de oito deputados aqui na casa, é um partido relativamente grande. Mas o que me surpreendeu foi a relatoria com o Sargento Nery, deputado líder de si mesmo. Só tem um deputado no partido nele, no partido nanico, que é o Avante, e ele conseguiu ser o relator dessa CPI que vai ter aí os seus holofotes. Por que ele conseguiu isso? Porque é aliado do PSDB, é aliado do governador João Dória. E te falo mais, te falo mais. Sargento Nery pediu o meu mandato há quase um ano. Vejam vocês por quê? Por, segundo ele, fake news. O vagabundo que me denunciou no MP, ele printou algumas conversas no grupo, tirou ali várias de contexto, né? E segundo o Sargento Nery, eu o ofendi porque no grupo tinha um vídeo dele votando no PSDB. Vejam vocês, vejam só vocês o que embasa o pedido de cassação do Nery ao meu mandato. Atenção policiais militares do estado de São Paulo, hein? Atenção! Aqui, ó. Meu distintivo de soldado temporário. Trabalhei dois anos no Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar. Não troca esse bolachão aqui, ó. Por nenhuma divisa no braço do Sargento Nery. Já falei isso da tribuna pra ele e falo quantas vezes forem necessárias. Então, primeira coisa. O relator, agora da CPI da fake news, já pediu o meu mandato. Gosta de fazer ali esse jogo de cena, né? Mas sempre vota com o PSDB. Quando o PSDB precisa, ele tá ali. Você de São Paulo, que é o impeachment do governador João Dória. Sabe aquele placar fora Dória? Sabe o que ele fez? Ele fez um boletim de ocorrência contra a senhora que fez o placar, que registrou em seu nome o placar. Essa senhora é a esposa de um assessor aqui do meu gabinete. Ele ficou sabendo que era ela e foi lá e fez um boletim por falsidade ideológica. Vejam vocês. Logo, logo, ela vai sair na delegacia prestar esclarecimentos por conta do site placar fora Dória. Então, placar que saiu do ar. Logo, logo, a gente coloca ele de volta aí pra você saber quem já é a favor do impeachment do governador João Dória. Então, você já sabe qual vai ser o resultado dessa CPI da Fake News. Vejam vocês aqui os membros. Mônica da Bancada Ativista, PSOL. Paulo Fiorillo, PT. Arthur Duval, do Patriota, né? Vejam, olha só. Tem a Janaína Pascoal, tem a Maria Lúcia Amari e o Edmir Chedi. Mas eu já sei o que vai ter nesse relatório final da CPI da Fake News. Governador, deu a ordem. PSDP tá cumprindo junto com seus aliados aqui na Assembleia Legislativa. Então, colocaram ali o presidente Caio França, que eu respeito muito. Espero que faça um bom trabalho. Mas não tem como aceitar essa relatoria do Sargento Nery, sabendo onde que ele vai atacar, já que ele é um inimigo político meu aqui, declarado. Declarado, como eu falei, já pediu meu mandato, já pediu a minha cassação. Eu aqui, ó, que sempre defendo a Polícia Militar do Estado de São Paulo e que não faço conchavo com o PSDB. Dizem aqui que se você soltar o carro do Nery ali na Vida Morumbi, o carro já sabe o caminho do Palácio do Governo, do Palácio dos Bandeirantes ali. Os policiais da Casa Militar sabem bem quantas vezes ele visita ali, né? Secretário de Governo, o próprio governador. Então, nós sabemos que essa CPI já começa mal, já começa viciada com um representante de um partido danico que gosta de fazer aí o serviço do PSDB. Então, meu repúdio mais uma vez ao PSDB aqui no Estado de São Paulo, logicamente, ao governador e a CPI começa mal. Mas estou aqui, estou à disposição. Pode chamar para ir lá prestar qualquer tipo de esclarecimento que a gente vai prestar sim. Vocês aí que gostam de nos difamar, de nos caluniar, de colocar centenas de coisas aí na nossa conta, chama aí que a gente vai responder todo tipo de pergunta sem medo algum. E Nery, veja só, me processa, deputado. Me processa. Não fica aí fazendo boletim de ocorrência contra a dona Maria, contra a mãe de família, não. Você sabe que eu quis fazer o placar Fora Dória para comunicar os nossos eleitores, para comunicar o povo de São Paulo. Por que o boletim de ocorrência não veio contra mim? Por que foi contra essa senhora? Sabe por quê? Porque você quer intimidar todo mundo aí que discorda de você, que não gosta do seu trabalho. E olha, é muita gente, hein? Vou em cada batalhão, cada em companhia de polícia militar. Rapaziada, ó, fala mal demais de você. Fala mal demais de você. Por quê? Porque você está fazendo um péssimo trabalho como parlamentar. É uma vergonha, é uma vergonha para a polícia militar do estado de São Paulo, principalmente para os praças, né, que confiaram, muitos aí confiaram, confiaram o voto a você. Para os oficiais, não preciso nem falar, porque você fomenta essa guerra na tropa entre oficiais e praças. Mas estou à disposição para ir na CPI da Fake News e para colocar o preto no branco, né, as cartas na mesa, beleza? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.